Eu quis te dar um beijo bom Cê disse não pra não tirar o seu batom Com um abraço apertado Inventou que eu estava suado Eu quis te dar um beijo bom Cê disse não pra não tirar o seu batom Com um abraço apertado Inventou que eu estava suado Você tá tão indiferente comigo Na noite passada saí Cheguei tarde sim eu confesso Preocupado com cada segundo Tava só bebendo no bar Eu nunca te traí Não me faz assim Eu só sou um pouco danadinho Não tenho amizades Nem tão pouco quanto a ti Eu só sou um pouco danadinho Eu nunca te traí Não me faz assim Eu só sou um pouco danadinho Não tenho amizades Nem tão pouco quanto a ti Eu só sou um pouco danadinho Você tá tão indiferente comigo Na noite passada saí Cheguei tarde sim eu confesso Eu confesso Preocupado com cada segundo Tava só bebendo no bar Do seu raimundo Eu nunca te traí Não me faz assim Eu só sou um pouco danadinho Não tenho amizades Nem tão pouco quanto a ti Eu só sou um pouco danadinho Eu nunca te traí Não me faz assim Eu só sou um pouco danadinho Não tenho amizades Nem tão pouco quanto a ti Eu só sou um pouco danadinho Eu nunca te traí Valeu, valeu!